Ha-ha! Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro, quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito, dezesseis Mais oito, vinte e quatro e oito, trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar Vou lavar as mãos antes de comer Para ter certeza que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Vou lavar as mãos Se do jogo eu voltar Para ter certeza Bichinhos não deixar As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Com a água enxaguar Pode começar Não se esqueça nunca mais Como Cleo e Tupim As mãos sempre lindas Para ser feliz Vou lavar as mãos Com Cleo e Tupim Com a água e o sabão Lave-lhe em tintim Vou lavar as mãos Com Cleo e Tupim Com a água e o sabão Lavar bem e sorrir Lavar bem e sorrir É um aniversário de alguém Muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar E comemorar Parabéns pra você Feliz aniversário Nesta data querida Feliz aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Feliz aniversário Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Feliz aniversário Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei É a letra do avião B, 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 B De bicicleta, que emoção C, 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 C Vamos juntinhos de carro D, 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 D É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante E cheirei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H Eu faço Há, 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 há I, 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 I Eu achei um inseto aqui Agora o J O, que já há mais gelada K, 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 K O Alá gosta de kiwi Ele, 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 ele Quero limonada Encontrei o N Este monstro aqui Sem o N O nariz vai sumir Dá pra achar o O Oceano P de piscina Pra Pular, 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 pular Pê, 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 pê Quem está no quadriciclo É, 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 é Rádio tá aqui Me segue S, 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 S Tem serpente lá na QMES T, 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 T E o Tomate, cadê? Encontrei o U, U Neste unicórnio O V de verdura Sou Cune E o W aqui É de W doke Deixa eu te ouvir Xiló, xiló 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 O Ipsilon Pode ser de Ioyo Também Z Daisy Des seule lógica ABC Eu e você Com a deeply Com quem nós vamos Aquele tempo Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, ó E é mu pra lá E é mu pra cá E é mu, mu, mu Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, ó E é mu, 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 lá E é mu, mu, pra cá E é mu, mu, mu Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, ó E é coca lá E é coa, coaca E é coa, coa, coaca Ia, ia, coa, 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 Barreira do meu tio Ia ia Tá na hora, tá na hora Meu cuquinho, meu cuquinho Abra seus olhinhos Abra seus olhinhos Vem aqui, vem aqui Tá na hora, tá na hora Meu cuquinho, meu cuquinho Café da manhã, café da manhã Rapidinho, rapidinho Tá na hora, tá na hora Meu cuquinho, meu cuquinho Aonde você foi? Aonde você foi? Sai daí, sai daí Está na hora, está na hora Meu cuquinho, meu cuquinho Vamos para a escola Vamos para a escola Meu cuquinho, meu cuquinho Beber, beber, beber banho O banho do cuquinho Com a água e o sabão Se lavar, então sorrir A cabeça vou esfriar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Beber, beber, banho O banho do cuquinho Com a água e o sabão Lavar, então sorrir Com a esponja e o sabão Tentei lavar bem o nariz A carinha e o rosto Vem para assim, assim Uh! Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Beber, 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 banho O banho do cuquinho Com a água e o sabão Lavar e se divertir Beber, 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 banho O banho do cuquinho Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Tic-tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic-tac fez o ponteiro Tic-tac fez o ponteiro Tic-tac fez o ponteiro Coelhita subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Coquim subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tic-tac fez o relógio Cinco lovinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lobinhos tem a mãe loba 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 Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha L cinq das doi Quando você trucou dividido A estrelinha no livro Ver você tá vindo Só tem luz Quero de uns A véxager O amor Meu nome é quadrado, tenho quatro lados São todos iguais e perpendiculares Sabe já como me chamo? Meu nome é quadrado e eu sou o melhor Meu nome é triângulo, tenho três lados São muito naturais e muito originais Sabe já como me chamo? Chamo Triângulo e eu sou o melhor Sou muito perfeito, sou o mais certo Sou o mais firme e o mais certo Sou o ponte agudo, o mais forçudo Daqui eu não saio, sou o cabeçudo Olá, quem é você? Não tem lados? Não tem cantos, que estranho E vocês sabem quem eu sou? Já no diário me deu o anel Está muito claro, eu sou o círculo Ando rodando porque sou redondo Dá um abraço, dançamos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o círculo, juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou o círculo, juntos dançamos Ei, Cléo, Cléo, me dói a mão, uai Vem me curar Vem me curar, que não me sinto bem Vou correr, então me esperei Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cléo, Cléo, me dói muito o pé Vem me curar, que não me sinto bem Tem muito cuidado de não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode brincar Ei, Cléo, Cléo Dói o meu nariz Eu parti bem forte Na porta ao abrir Vou correndo, Mistério Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Criançada Dói o meu joelho Eu parti bem forte No chão ao cair Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar Ei, Criançada Não me dói mais Posso levantar E ir lá brincar E ir lá brincar A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha A baratinha A baratinha Você já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha A baratinha A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás Hoje é o primeiro dia, vamos pra escola Vou levar o tubarão e a mochila nova Estou com muito medo, mas estou feliz Quero aprender muito e lá nós vamos ir Terei muitos amigos e professora nova Vou com sete e pé, vamos juntos para escola Não vá embora, por favor Fica aqui comigo, eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia, já cheguei na escola Feliz com meus amigos e com professora nova Estava o senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Marra, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marra, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore, iau, miau, miau, miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Marra, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marra, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marra, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Marra, miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Marra, miau, 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 miau A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais! Uh! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais! E mais! Uh! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Uh! 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 Din-ti-dó! Tocou a campainha Din-ti-dó do castelo de areia Toma-te um cãozinho, quer nos visitar Mas se bater a porta, tudo vai desobar Sem luz em trintão, logo tire-lo de lá Sem lhe afogar Din Din Don Tocou a campainha Din Din Don Do castelo de areia Agora vem a Cláudia Pegou o tomate Com a armadilha E sem fazer a lade Ele vem buscar Sem bem esperar Que pode O ar Din Din Don Tocou a campainha Din Din Don Do castelo de areia Tomate o caminho Ele nunca desiste Mas a uma bola Nenhum cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Por que não tem Por que não tem As lotinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Por que não tem Por que não tem As lotinhas lá de trás A senhora baratinha A laberinha A mentinha A baratinha Entre o ônibus Ela baixa a cabeça Baratinha E a became média E o tal automata A baratinha E a baratinha Já te pego baratinha A baratinha Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas rodicas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, dê um grito Que chova, que chova A Cleo está na cova, os passarinhos cantam A Cleo se levanta, que sim, que não Que caia um toró com água e sabão Que aproveite e caia em cima do colchão Que saia, que saia, o sol está saindo A lua e as estrelas pouco a pouco estão indo Que sim, que não, está um caldorão De casaco no verão, assim a clã não aguenta essa estação Que sofre, que sofre, o vento está soprando Os marinheiros ouvem, as velas vão uivando Que sim, que não, soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar como um balão Segure-se para não voar como um balão Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Cleo! Cleo pegou minha bolachinha Cleo pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu não! E quem foi? Maripi! Maripi pegou minha bolachinha Maripi pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu não! E quem foi? Tê-tê! Ei, você! E minha bolacha Era minha Para minha merenda Ei, você! E minha bolacha Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda Tê-tê pegou minha bolachinha Tê-tê pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu não! E quem foi? O fim! O fim! Amity, Dampity Sentou no muro Amity, Dampity Logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty estendou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty estendou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty estendou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Nem os cavalos e os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty outra vez Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty outra vez Puderam juntar Humpty outra vez E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia, ele ia em breve O Coquim quis procurar Procurar, procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do Cordeirinho Como lá não encontrou Como lá não encontrou Não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O Coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar Quis brincar O Coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o Cordeirinho 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 Finalmente o Cordeirinho No céu apareceu O Coquim tinha um Cordeirinho Branco como a neve Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Foram chamar outro elefante Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Todos começaram a dançar Pimpão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Deiteia o cabelo com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama sim Pimpão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão Formigas marcham de uma em uma pra lá Formigas marcham de uma em uma pra lá A formiga marcha com muita atenção Mas quando a colher dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas baixam de duas em duas para lá, para cá As formigas baixam com muita atenção Mas quando prender dá um mergulhão As outras espirram caindo por todo o chão Formigas baixam de três em três para lá, para cá As formigas baixam de três em três para lá, para cá As formigas baixam com muita atenção Mas se o Beluzinho dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas baixam de quatro em quatro para lá, para cá As formigas baixam de quatro em quatro para lá, para cá As formigas baixam com muita atenção Mas quando o Aquel dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas baixam de cinco em cinco para lá, para cá Formigas baixam de cinco em cinco para lá, para cá As formigas baixam com muita atenção Mas o Aquel dá um mergulhão com muita atenção A Dona Aranha estava com sede 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 As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade Os parabrisas fazem Suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Os parabrisas fazem Suish, suish, suish Pela cidade Os faróis do ônibus acendem e apagam Acendem e apagam Acendem e apagam Os faróis do ônibus acendem e apagam Pela cidade A buzina toca A buzina toca Pela cidade O motor do ônibus faz Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz Vrum, vrum, vrum Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Pela cidade O quim chora sempre Pua, pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua O quim chora sempre Pua, pua, pua Pela cidade Cléo fala sempre Pela cidade Cléo fala sempre Pela cidade Todos eles falam Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todos eles falam Eu te amo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus giram, giram pela cidade Agora é que nós inventamos Agora é que nós inventamos O comando das mentiras, trarará O comando das mentiras, trarará O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu cai em verduras, trarará E do céu cai em verduras, trarará E do céu cai em verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras A CIDADE NO BRASIL Seu dedinho, onde está? Está no tete, está no tete Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui no irmãozinho Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui na irmãozinha Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui na irmãozinha Vamos passear Meu dedinho, meu dedinho Onde está? Estou aqui no cuquinho Vamos passear Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinho achou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Desse tal ratão, tão, tão Que o cuquinho achou, chou, chou Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Brincalhão, iam, iam Teve a ideia De morar um ratão, tão, tão Tinha um pé de meia, iá Desse pé de meia, iá Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia De um brincalhão, iam, iam Votão, tão, tão, tão Votão, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinho achou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Desse tal ratão, tão, tão Que o cuquinho achou, chou, chou Estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar, os dentes escovar Vestir o pijama e dar a cama Tá chegando já a hora de dormir Enquanto jantamos, veremos desenhos Com as aventuras de Cleo e Cuquim Vamos ensinar e nos fazer sorrir Diga boa noite e vamos dormir Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar, os dentes escovar Vestir o pijama e ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Fechar os olhinhos e apagar a luz Para sonhar com histórias bonitas E se lembrar de momentos divertidos Tem que descansar, é hora de dormir Praia, tobogã, piscina, trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Dançar, cantar Vira até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tetê ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar Querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a clã diz Oi, 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 oi De dentro do ônibus a clã diz Sobe e desce, sobe e desce As crianças no ônibus Sobe e desce por toda a cidade As rodas do ônibus rodam Rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam E rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E já quer nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Que pode nadar, sim, sim E pro seu maiô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim O carrinho lerê Me disse à noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se ficar tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru 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 O nome do quim Seis letras tem C U Q U I I N Cuquim O carrinho lerê Me disse à noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru 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 Burrinho, meu burrinho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele estará com certeza Peluz em ter um gorro, meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, está com dor de ouvido Não quis tomar xarope, mas já foi convencido Maripe deu xarope, o Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda xarpe branca Acredeu uma xarpe, Maripe deu xarope O Peluzinho um gorro, meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, está com dor nas juntas Trai-se um comprimido e chega de perguntas Do quem deu comprimido? Acredeu uma xarpe, Maripe deu xarope O Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Andele! Para dançar la bomba Para dançar la bomba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Sou capitão BEMBA, BEMBA BEMBA, BEMBA BEMBA, BEMBA Aaaaaaaaaaaaaaaaah Para dançar la bamba, para dançar la bamba, é preciso um pouquinho de graça, um pouquinho de graça e outra coisinha, aí vamos dançar, aí vamos dançar, eu e você, eu e você, eu e você. Um, dois, três, quatro! Bamba, 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 bamba.